O Jornal Futura tem acompanhado o Enem de perto. Os candidatos que fizeram a prova agora podem se inscrever no sistema de seleção unificada. O Sisu, que foi criado em 2009, disponibiliza a cada ano mais vagas em universidades públicas. E olha só, o número de vagas oferecidas não para de crescer. Na última edição foram cerca de 129 mil. Este ano aumentou e aumentou bastante. Veja. Mais de 5 milhões de pessoas fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2013. As notas foram divulgadas pelo Ministério da Educação no último final de semana. Qual o próximo passo para os candidatos a um banco universitário? Entender e aproveitar o sistema de seleção unificada que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior. Nesta edição, estão sendo disponibilizadas 171.756 vagas em 115 instituições espalhadas por todos os estados da federação e mais o Distrito Federal. E isso faz uma imensa diferença. Afinal, o candidato pode se inscrever em uma faculdade de um estado diferente do qual resida. Vamos à quantidade de cursos. No SISU, o estudante tem 4.731 opções de graduações. Por falar em cursos, os que mais oferecem vagas são engenharia, letras e ciências biológicas. Quase 44% das vagas são destinadas a ações afirmativas, seja por meio da lei de cotas, seja por políticas definidas pela própria instituição. Segundo o balanço do MEC, em cerca de 20 horas, o número de inscritos ultrapassou 1 milhão. Bom, e para conversar com a gente sobre essa oportunidade de ingressar no ensino superior com o sistema de seleção unificada, o SISU, eu recebo o Roberto Viana, responsável institucional da Unirio, junto ao SISU. E se você está entre esses candidatos ou quer entender um pouco mais sobre esse processo, aproveite e tire suas dúvidas. No telefone, 0 operadora 21 22 73 50 20, ou ainda pelo Twitter, no arroba Canal Futura. Tudo bem, Roberto? Seja bem-vindo. Boa tarde, Arthur. Um prazer te receber. Roberto, o senhor acredita que o SISU realmente consegue vencer os desafios de oferecer mais oportunidade de democratizar o acesso à universidade no país? Ele tem conseguido isso? Tem conseguido. Se nós observarmos o que ocorreu de 2010 para cá, com esse crescimento bem significativo da oferta e da mobilidade desses alunos pelo país, que é enorme, a gente pode ter... Estamos caminhando para essa... É um grande avanço. É um grande avanço, é um grande avanço. Bom, e quais as principais dúvidas dos estudantes? Agora, ok, estamos com as notas nas mãos. O que a gente faz com isso? Esse estudante, ele acessa o site do SISU, que está disponível, já foi antecipado, o Ministério antecipou o acesso exatamente para que os estudantes já começassem a se habituar, a se ambientar com essa ferramenta. É uma funcionalidade muito amigável, a cada ano ela vem se alterando, ela vem para facilitar exatamente esse procedimento e ele coloca ali no primeiro acesso dele o seu número de inscrição do Enem, ele tem uma senha, ou seja, somente ele tem acesso a esse tipo de procedimento e aí segue o passo a passo que a funcionalidade, o próprio site que estabelece por ele. Mas está tudo bem claro, então, não precisa se desesperar. Muito claro, muito claro. Não há como se desesperar, não. Certo. E as informações são repassadas, por exemplo, ontem, nessa madrugada, fechou o sistema à meia-noite, às três e pouco da manhã, a partir de duas horas da manhã, ele rodou, ele fez a classificação inicial desse primeiro dia, desse acesso pelo dia, que segundo o Ministério, ultrapassou um milhão de indivíduos de acesso, que é bem significativo. Com certeza. Com certeza. Muito, muito, muito importante. E hoje, agora, durante esse dia, os alunos, os estudantes podem voltar a verificar o comportamento dessas escolhas, dessas escolhas, porque ele tem duas escolhas que podem fazer, a primeira e a segunda opção. Então, a meia-noite, novamente, esse dia fecha, esse dia até sexta-feira, ele pode, é um game, é um game, ele pode julgar, julgar no bom sentido, ele pode fazer as suas escolhas, verificar qual universidade que ele mais... Em relação ao tempo, o aluno precisa ter essa preocupação, porque, na verdade, o critério principal é a nota, né? E caso duas notas se choquem, digamos que dois alunos têm a mesma nota, o que é esse critério? O sistema já prepara o desempate, né? O próprio site, ele tem um link de perguntas mais frequentes, né? E ele já coloca ali para o estudante ficar muito... ele é muito transparente o sistema, né? Certo. Não há dúvida que o que ele está fazendo, é tudo eletrônico, e se a memória não me falha, o primeiro ponto de desempate é a redação. Certo. E aí vai seguindo uma lógica, né? Bom, os critérios também têm tudo no site, né? Tudo no site, tudo, tudo. Certo. A gente tem uma pergunta da Georgina, aqui do Rio de Janeiro, o que é preciso para se inscrever no SISU? Ele ter feito o Enem da edição anterior. Ou seja, nesta edição, nesta primeira edição, não é aceito o Enem de 2012, por exemplo. Ou seja, sempre a edição anterior, a de 2013. Aquela instituição que, eventualmente, participa apenas com o ingresso no primeiro semestre, ela vai voltar na segunda edição do SISU, de 2014, que deverá acontecer, com certeza, logo após a Copa do Mundo, né? E aí ela vai poder participar, mas com a nota do Enem que ela obteve em 2013. Perfeito. Bom, e pensando nos alunos que pensam nas próximas edições, em que momento o aluno do ensino médio pode começar a se preparar para isso? Os alunos estão recebendo essa orientação dentro da própria escola? Eu penso que sim. Eu tenho frequentado algumas escolas para dar umas palestras públicas e privadas. E a gente percebe que a orientação educacional dessas unidades, elas vêm trabalhando essas informações, a importância do Exame Nacional do Ensino Médio, o caráter federativo dele, o caráter que é, porque o Brasil inteiro que está envolvido nisso, das universidades, das escolhas, que infelizmente é muito cedo, mas faz parte do trabalho educativo. E os critérios de avaliação, são os mesmos entre as instituições? Como é que é esse processo? Olha, cada instituição, ela pode optar por estabelecer notas mínimas, estabelecer peso, e isso varia muito de instituição para instituição e varia de curso para curso. Então, é perfeitamente possível que a universidade, a época que ela assina um termo de adesão ao sistema, e nesse termo de adesão, ela estabelece, diante das suas políticas institucionais, a nota mínima para determinado curso, enfim, o peso para determinada prova e assim vai. Bom, nessa edição, 44% das vagas são destinadas às ações afirmativas, o que gera muita discussão entre os especialistas, entre os próprios candidatos. Como é que o senhor percebe isso? Como é que a nossa educação tem administrado essas questões? Olha, na Unirio, nós, até o ano passado, 2013, nós já estávamos já cumprindo com a lei, porque é uma lei, tem que cumprir, e os nossos representantes do Congresso aprovaram essa lei, e nós já tínhamos chegado a 25%. Fizemos uns estudos dos estudantes que entraram pela lei de reserva, e fizemos uns estudos comparando esse ingresso com o de ampla concorrência, ou seja, na reserva. Não houve absolutamente nenhuma situação alarmante. A situação dele de desempenho é muito semelhante, é muito semelhante, e do ponto, no nosso caso, no Rio de Janeiro, e é explicado perfeitamente pelas escolas públicas que nós temos de qualidade, algumas vezes o estudante de escola pública, ele vem com um desempenho melhor, pelo menos até agora, do que o de ampla concorrência. Então, não é uma coisa que tem alterado tanto assim. A gente tem mais uma última pergunta, infelizmente o nosso tempo acabou, mas a gente passa para o entrevistado e a nossa produção passa aqui para a Paloma, da Paraíba, se ela puder mandar o e-mail, a gente responde com todo prazer. Então, lembrando que o site é sisu.mec.gov.br, com todas as informações de todo o processo de seleção. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, uma boa tarde. Foi um prazer. A gente volta, então, em breve, no próximo bloco. Em instantes, coleções completas do artista mineiro Amilca de Castro, expostas em Belo Horizonte.